Quais são os três pilares do Google? Primeiro pilar, segmentação. No segundo pilar, a gente fala sobre anúncios e extensões. E no terceiro pilar, sobre páginas. O Google se divide em três pilares. O primeiro pilar é o pilar da segmentação. O segundo pilar é o pilar dos anúncios e extensões. O terceiro pilar é o pilar das páginas. Quando nós falamos em anúncio e extensões, quais são os tipos de anúncio? O anúncio responsivo, o anúncio de texto, o anúncio keyword e o anúncio de chamada. Ok? E são anúncios. Quais são os tipos de extensões? Extensões de site links, extensão de frase de destaque, extensão de local, extensão de chamada, snippets estruturados. Ok? Então, extensão de site link, extensão de frase de destaque, extensão de local, extensão de chamada, extensão de snippets estruturados, extensão de formulário. Lembrando que as extensões, elas complementam os anúncios. Lembrando que as extensões, elas complementam os anúncios, extensão de chamada, 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 ext